O ambiente escolar é um lugar onde se espera encontrar, além de aprendizado, afeto, acolhimento e proteção. Entretanto, nos últimos tempos, deixar a filha na escola tem sido motivo de preocupação para a catarinense Ingrid, que acabou de se mudar para Valadares e matriculou a menina em uma escola estadual. A gente acabou de se mudar aqui para Valadares. Ela, durante todo o tempo, estudou em escola particular. Quando a gente morava lá em Santa Catarina, mas em escola particular também não inibe nenhum tipo de violência. Infelizmente, o que eu vou dizer pode parecer pesado, mas um lugar mais inseguro que eu posso deixar minha filha hoje é na escola. E era para ser totalmente ao contrário. Infelizmente, eu tenho medo, sim. E a Ingrid não está sozinha. Os ataques registrados em escolas do Brasil e as recentes ameaças de possíveis massacres têm causado medo em muitos pais. Tenho muito medo, né? Tenho um filho especial na escola e tenho muito medo. Lembro lá de Santa Rita, naquela escola, teve as ameaças e graças a Deus que deu tudo certo, né? Correr a tempo. Está mais por ele ser autista, né? Criança mais vulnerável. Eles são muito vulneráveis, sim, mais inocentes. Então, muito, muito. Então, a gente pensa, vai deixar o filho em casa, vai deixar o filho na escola. A gente não sabe. Vai voltar para casa? Vai ir bem para casa? Qual a segurança que a escola hoje está dando para os nossos filhos? Sendo que eles passam mais tempo aqui dentro do que conosco mesmo, os papais. E não são só os pais que têm medo, viu? A sensação de insegurança atinge também os funcionários das escolas, como relata a professora Tatiana. Insegurança é total, né? A gente vê que essas ondas, essa moda que está pegando hoje de chacina dentro das instituições escolares, ela tem virado rotineira e diária. Então, é insegurança total. A gente fica na dúvida, né? Fica sempre com o pé atrás. Mas, o professor, ele não tem muita escolha. A gente tem que trabalhar, assumir a missão e vir de praços e peitos abertos. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública relacionados a ocorrências envolvendo problemas de calúnia, difamação, lesão corporal e agressões físicas, instituições de ensino de todo o Estado apontam que em 2020 foram registradas 398 ocorrências dessa natureza. Em 2021, foram 352 e em 2022, 3.191 ocorrências no total. Os dados apontam também que de janeiro a fevereiro de 2022 foram registradas 184 ocorrências, enquanto no mesmo período desse ano foram 172 registros. De acordo com a SEJUSP, em 2020 e 2021, a maioria das atividades escolares foi realizada de forma remota, devido à pandemia. Já em 2022, quando as aulas voltaram a ser presenciais, houve um aumento significativo nas ocorrências registradas. Para a psicóloga e pedagoga Adelice Bicalho, é preciso repensar o esquema de segurança das escolas e a forma como as notícias sobre esses casos são divulgadas, para evitar dar projeção aos criminosos. E a gente tem que tomar cuidado quando a mídia, ou nós começamos a divulgar sobre o criminoso. A gente tem que pensar mais no cuidado com as vítimas, com as famílias das vítimas. Entrar mais no cuidado de tomar, dar cuidado para aquele que está sofrendo e não dar projeção para aquele que cometeu esse ato hediondo, que a gente preocupa muito. Adelice também destaca que as notícias falsas ou brincadeiras de mau gosto sobre possíveis ameaças em escolas prejudicam a saúde mental de pais e alunos e podem provocar uma histeria coletiva. A especialista ainda dá dicas de como os pais e familiares podem identificar um possível agressor. Se é uma criança que vem num comportamento antissocial, condutas agressoras com animais, com plantas, com condutas, com falta de educação, ser mal educado com os outros, os pais têm que começar a pensar. Se vive muito isolado, muito dentro de um determinado tipo de jogo que pode incitar a violência, só nas redes sociais, só naquele mundo virtual, os pais precisam preocupar. Então, assim, esse isolamento social, esse comportamento infantil já ligado a uma conduta agressiva é sinal de que algo não vai bem. Tem um ego ali que está fragilizado, não está conseguindo ter um bom senso nas suas atitudes.